Olha, a restaurante da UFES é fechada para o jantar e para o almoço, né? Por conta disso, tá tudo suspenso. Tá fechado o restaurante, vai comer aonde, não é verdade? Não! A situação ocorre lá no campus de Goiabeiras e também no campus de Maruípe. Quem vai explicar tudo pra gente sobre esse problema é o repórter Rodrigo Schroeder. Ei, Rodrigo, tem até manifestação por conta do fechamento do URU, né, meu amigo? Bom dia! Bom dia, Dudu. É isso mesmo. As entradas da Universidade Federal do Espírito Santo estão bloqueadas desde o início da manhã aqui no campus de Goiabeiras. As entradas, tanto quem chega pela avenida Fernando Ferrari no início aqui de Goiabeiras, também aquela outra entrada da UFES já próxima à ponte da passagem. Os estudantes, Dudu, passaram a noite aqui na UFES. Eles estão protestando desde ontem. Ontem à tarde, iniciou um protesto no restaurante universitário por causa do aumento no preço do RU. O RU, que tinha ali a alimentação por R$ 1,50, passou a cobrar R$ 5,00 e muitos estudantes alegam, né, Inclusive, né, o movimento estudantil da UFES alega que muitos estudantes não têm condições de pagar esse valor. Alguns estavam pulando a roleta e a universidade, segundo os estudantes, estaria iniciando um processo administrativo contra esses estudantes. Ontem à tarde, a UFES se reuniu com o DCE, né, que representa os estudantes aqui da UFES, né, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade, mas eles não chegaram num acordo. Então, eu conversei com alguns estudantes aqui agora há pouco, eles vão continuar com essa manifestação hoje. Inclusive, fizeram uma ocupação, passaram a noite aqui na universidade. A UFES informou que o restaurante universitário, tanto aqui do campus de Goiabeiras, quanto do campus de Maruípe, não pôde funcionar por falta de condições de segurança, também de recebimento dos alimentos. Então, isso, ontem não teve jantar e hoje não vai ter almoço nem jantar também. A UFES informou que a suspensão das atividades é uma medida necessária para que se restabeleçam as condições de segurança e também a organização adequada no fluxo de refeições comprometidas, então, nesta segunda-feira. Os estudantes estão aqui nessa entrada, também tem a presença aqui da Polícia Militar, que está dando o suporte, né, está aqui no local. Então, professores, servidores, estudantes que chegam aqui no local também dão meia volta, eles estão impedidos, né, barrados aqui de chegar de carro, de moto. E os estudantes estão aqui reivindicando, ainda não há uma nova expectativa, né, de reunião com a UFES. E eles querem mesmo que esse preço do RU seja menor, volte ao que era, porque, segundo eles, muitos estudantes, que dependem da assistência estudantil, ainda não têm condições de pagar esse valor maior. O restaurante universitário mudou esse valor no mês de março. Para quem é de fora da UFES ou é técnico administrativo, o valor é R$ 9,00. E também eles não têm a previsão de se reunir novamente com a UFES ainda. A gente procurou o DSL, eles não se manifestaram oficialmente e também não divulgaram nenhuma nota nas redes sociais. Como a gente vê, quem chega na Universidade Federal do Espírito Santo nesse momento dá meia volta por causa dessa manifestação, Dudu.